Um estudo inédito revela que 91% do lixo encontrado em 306 praias do país é composto por plásticos. A pesquisa, coordenada pelo Instituto de Oceanografia da USP e a ONG Sea Shepherd Brasil, coletou quase 2,5 toneladas de resíduos e alerta para a gravidade da poluição desse tipo nas praias brasileiras. Em 97% delas, os pesquisadores detectaram a presença de microplásticos. Para debater o tema plástico nas praias brasileiras, convidamos o oceanógrafo e professor da UERJ, Marcelo Sperle, e também a presidente da ONG Sea Shepherd Brasil, Nathalie Gil. Nós vamos começar com a Nathalie. Eu gostaria que você detalhasse um pouco essa pesquisa, porque a gente deu aqui na abertura do programa um resumo, mas acredito que tenha sido algo muito mais profundo. Bem hipopéico, eu diria. Obrigada pelo espaço. Realmente, esse foi um estudo muito desafiador. Ele foi bem pioneiro na maneira que ele foi conduzida e ambicioso, eu diria. Um estudo que tomou em campo mais de 16 meses. A ambição desse estudo era como que a gente poderia realmente afirmar, com robustez e com ficção, qual é a situação das praias brasileiras em relação à presença de macroresíduos, macroplásticos e também os microplásticos, que são aqueles plásticos de menores que 5 milímetros. Só que essa pergunta só poderia ser respondida se a gente garantisse que uma pesquisa pudesse ler toda a costa brasileira de uma maneira consistente, com a mesma metodologia, com o mesmo rigor na aplicação dessa metodologia. E a gente, enfim, a S. Sheppard adora receber desafios, a gente abraçou esse projeto com o Instituto de Oceanografia da USP, até como uma oportunidade de podermos passar a informação sobre a situação do plástico no oceano, do Chuí até o EAPOC. Então, foi um trabalho não só de pesquisa, mas um trabalho também de conscientização local que nossos voluntários fizeram ao decorrer dos meses. Professor Marcelo, muito obrigado também pela sua participação. O senhor teve acesso à pesquisa, provavelmente, né? E o que o senhor achou aí do resultado dela? Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Bom, com relação à pesquisa, é claro que extremamente importante e relevante. Nós que trabalhamos no meio ambiente, e principalmente no meio ambiente marinho ou costeiro, sabemos da dificuldade que é se fazer trabalhos em campo, como a gente chama. Então, realmente, um esforço de ter trabalhado em praias, mais de 300 praias, ao longo de todo o litoral brasileiro do EAPOC, que é o Chuí, sem dúvida, é um esforço hercúlico. E eu parabenizo, inclusive, a Nathalie e a Cixepa, porque realmente a gente sabe que essa questão do plástico nos oceanos, na região costeira, é algo que ocorre globalmente, está espalhado esse problema, é um problema mundial. Essa pesquisa, ela traz números, né? Isso é muito importante, né? Ela tem uma metodologia científica por detrás, o que é muito importante, né? Porque com uma metodologia científica, a gente pode auferir esses números, né? E checar esses números. E quando você quantifica, né? E produz informação a partir desses dados, certamente você pode tomar decisões, né? Então, isso é muito importante, né? A gente precisa ter esse tipo de resultado robusto, para que a gente possa, né? Tanto nós da academia, quanto os próprios ambientalistas, né? Ativistas, enfim, toda a sociedade possa exigir, principalmente, né? Das ações e políticas públicas com base nessas informações. Então, eu considero, assim, um trabalho muito importante. Nathalie, aqui no estado do Rio, vocês encontraram uma grande quantidade de microplásticos na praia de Botafogo, né? Quer dizer, a gente sempre acha que é esgoto que tem na praia ali, enfim, na Baia de Guanabara, mas, na verdade, não é só isso, né? É, não, é importante falar. A gente, no Rio de Janeiro, cobriu 18 municípios, né? Um total de 18 municípios. Se não me engano, foram 28 praias no Rio de Janeiro. Perdão, 19 municípios. E é importante falar, a gente não conseguiu visitar todas as praias do país, né? Lembrando que são por volta de duas mil praias, mais de duas mil praias no Brasil, a gente visitou 306. Então, é uma representatividade boa, né? Robusta, de número, com certeza, que dá essa robustez no estudo. Porém, assim, eu não posso te garantir que é a praia que a gente encontrou mais microplástica ou macroplástica, significa que é a mais poluída hoje lá, se a gente for agora. Isso é importante, até um importante, entre aspas, aqui do estudo, né? Que aconteceu muitas dúvidas. As pessoas tiravam informação. Nossa, a praia X, como a do Botafogo, é a mais suja do Rio de Janeiro. Isso significa que ela é a mais poluída? Não significa que ela é a mais poluída. É muito mais um desenho de o quanto que as praias podem chegar em questão de poluição de plástico, né? E macroresíduos, num momento no tempo, né? Então, certamente, Botafogo não é uma grande surpresa, né? Mas foi a que mais se destacou na nossa leitura, sim. O curioso é que Botafogo não é uma praia, assim, muito frequentada, né? Por conta da questão da poluição da água, né? Do esgoto que se encontra ali. Mas é surpreendente, né? Que tem uma grande quantidade de plástico. Isso vem o quê? Pela Baía de Guanabara ou são as pessoas que jogam ali mesmo? É, isso é importante a gente classificar também, de início. As pessoas tendem a ver dados sobre praias poluídas e definirem até que são os frequentadores da praia que deixaram a praia assim, né? Nossa, que bando de pessoas, né? Enfim, que não tem noção de cidadania. Não é isso. Na verdade, as praias, elas são a ponta do iceberg da situação do plástico no oceano mesmo. E o que chega nas praias, de fato, vem de várias avenidas. A gente sabe que sim, é de uso local, sem dúvida, né? A gente vê isso em muitas praias turísticas. Mas também é, por exemplo, um sistema de saneamento básico mal gerido, um sistema de gestão de resíduos mal gerido, que também não significa que é da cidade em si, mas podem ser de cidades adjacentes ou até de outros lugares do mundo, né? O oceano não é um só. Suas correntes, elas conectam o oceano como um todo. Nas nossas próprias visitas às praias, era muito comum a gente encontrar resíduos de outras partes do mundo, da África, da Ásia e tudo mais. Então, tem esse fenômeno de ser sistemas de esgoto mal gerido mesmo, das nossas residências mesmo, e sistemas industriais e de agricultura, e, é claro, também da poluição marinha, né? De navios mesmo, que descartam adequadamente o seu lixo no mar, ou resíduos de pesca, né? Que também tem muito descarte no mar. Professor Marcelo, o que significa a presença desse material aí nos nossos oceanos, né? Bom, só um parênteses aqui, no caso específico dessas praias do interior da Baía de Guanabara, como é a praia de Botafogo, é importante a gente registrar que grande parte, grande parte desses resíduos sólidos, e principalmente desse plástico, é um plástico que vem flutuando na água, e principalmente do fundo da Baía de Guanabara, né? A grande parte da nossa cidade, da metrópole, da região metropolitana do Rio de Janeiro, ela, principalmente a Baixada Fluminense, né? São mais de 20 rios que deságuam no fundo da Baía de Guanabara, e vem uma quantidade enorme de plásticos, né? Através desses rios e outros resíduos sólidos. E eles chegam à Baía de Guanabara, e a Baía de Guanabara, ela tem uma circulação, principalmente caracterizada pelo fenômeno das marés, né? Então, quando a maré enche na Baía de Guanabara, ela leva água oceânica limpa para a Baía de Guanabara, e quando a maré esvazia, ela traz todo esse lixo do fundo da Baía de Guanabara. E nessas enseadas muito restritas, como é o caso da enseada de Botafogo, esse lixo, principalmente esse lixo flutuante, fica ali por muito mais tempo, e todo dia você tem um aporte ali, né? Agora, sem dúvida, os plásticos, né? De uma forma geral, nos oceanos, sejam macroplásticos ou microplásticos, eles têm uma interferência vital, né? Na saúde, que a gente chama dos oceanos, né? Então, alguns exemplos clássicos desse problema. Os plásticos transparentes, por exemplo, dessas sacolas mais transparentes, eles são confundidos, por exemplo, pelas tartarugas marinhas, como águas vivas, né? Elas se alimentam, né? Claro, de algas, mas também águas vivas, né? E como esse plástico é muito semelhante, é transparente, elas, por exemplo, engolem esses plásticos e morrem sufocadas, entaladas, por exemplo, né? Existe um problema muito sério, que inclusive na pesquisa é revelado, né? E muito interessante os resultados, que é a respeito das redes de pesca, né? E realmente você tem, assim, redes fantasmas, como a gente chama, né? O termo é esse, né? São apetrechos usados na pesca, sejam redes, anzóis, linhas de nylon, etc., que são altamente prejudiciais, né? Porque elas se embaraçam nesses organismos. Então, você tem peixes, você tem golfinhos, você tem tubarões, você tem aves que se embaraçam, né? Nesse tipo de material e vêm a óbito por conta de estarem presos ali, né? Então, assim, é toda uma cadeia, né? Microplásticos, por exemplo, já foi detectado em grande parte do conteúdo estomacal e até mesmo muscular, né? Intramuscular, né? A nível celular desses organismos. E muitos deles, nós nos alimentamos, né? O pescado que nós consumimos, ele estando contaminado com esse microplástico, também está nos contaminando. Então, é um problema muito sério, né? Como eu falei, é um problema mundial, né? Isso existe em todos os lugares do mundo. E, claro, todas as ações, né? Eu acho que nós vamos chegar nesse ponto mais à frente, mas todas as ações são muito importantes para combatermos esse plástico nos oceanos. Nathalie, uma imagem muito emblemática que circulou nas redes sociais foi da tartaruga com o canudo, né? No nariz, na narina dela. Enfim, aqui no Rio de Janeiro existe uma lei municipal que proíbe o uso do canudo, né? Em venda de botiquim, em bares, em restaurantes. Porém, você quando vai beber um refrigerante, você precisa do copo plástico, né? Quer dizer, uma coisa acaba puxando a outra, né? Complicado, né? Eu gosto de falar que essa foto do canudo na narina de uma tartaruga foi o melhor jogo de marketing que o oceano já teve na história. Todo mundo conhece essa foto, todo mundo fala de plástico e pensa nessa foto, mas ao mesmo tempo essa foto ela é muito contraproducente na verdade na batalha contra o plástico no oceano. Por quê? Primeiro porque o canudo ele é uma porcentagem muito baixa, né? Da quantidade de plástico que hoje vai chegar no oceano. Na verdade, a gente encontra, aparece no estudo muito claramente um volume de plástico que a gente defina como plástico de uso único que é aquele plástico que a gente usa em minutos, né? A gente abre uma embalagem, consome o produto e joga fora o plástico. A gente pega café com um copo descartável, bebe e aí você bebe de novo e de novo e de novo no mesmo dia no seu escritório. Cada bebida é um copo plástico. Isso tudo são plásticos de uso único que é avassaladora a consequência do uso do plástico por pessoa hoje no mundo por causa desse volume de plástico de uso único sendo gerado. E a gente viu, né? Na nossa pesquisa uma quantidade muito significativa de plástico de uso único. Eu estou tentando resgatar aqui para falar para vocês, mas é coisa de 60, de todos os plásticos que a gente encontrou, né? Um plástico de uso único representa, estou vendo aqui, né? No marco resíduos plásticos 38% de tudo que a gente encontrou. Mas aí tem o plástico não identificado que é 38% que foi a outra segunda parte também encontrada. Então, o canudo sim é o problema, é, mas o problema ele é muito mais embaixo. A gente tem que pensar diversos outros usos de plástico que a gente tem no nosso dia a dia. Aqui não é para incriminar o plástico, né? É muito importante falar. O plástico, ele é muito importante para determinados tipos de uso que você precisa um material resistente de longo prazo, de muitos usos, principalmente em setores como saúde, por exemplo, que a gente sabe que é importante. Mas existem diversos, a grande maioria de usos que a gente faz no nosso dia a dia do plástico é substituível e precisa ser substituída, né? Isso é o mais importante. Então, é essa a mensagem que a gente dá, né? Quando a gente vê esse volume de plástico de uso único no nosso estudo, né? E diante desse estudo, do resultado desse estudo assustador, há uma necessidade urgente de se fazer políticas públicas eficazes, de fato, né? Porque a gente vê muita coisa aí que acaba não tendo resultado prático. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Começo com o professor. Professor, depois eu passo para a Nathalie. Pois não. Bom, na verdade, veja, eu acho que a gente pode pontuar da seguinte forma. Existe um conceito na área de sustentabilidade e meio ambiente que é o conceito dos três R's. Primeiro deles é reduzir. Então, nós podemos reduzir, sim, o uso de plásticos. Ou seja, nós podemos, por exemplo, como também já é lei aqui no estado do Rio de Janeiro e é uma política pública importante, que foi a redução de uso de sacolas plásticas no supermercado. Então, eu, por exemplo, vou para o supermercado com a minha sacola de vime, de palha, antiga, e boto todos os produtos lá dentro e quando me oferecem, por exemplo, uma sacola plástica, eu digo que não preciso. então, eu estou no primeiro R, reduzir. O segundo R é reutilizar. Nós podemos reutilizar grande parte das embalagens plásticas. Então, antigamente, nós íamos comprar embalagens plásticas nessas lojas de R$ 1,99, R$ 3,99, mas fato é que grande parte das coisas chegam em embalagens plásticas e nós podemos reutilizar. Então, você pode, por exemplo, pegar uma embalagem de sorvete e reutilizar para guardar mantimentos, guardar produtos. Eu, por exemplo, eu não compro mais nenhum tipo de embalagem. Todas que eu recebo, eu tenho aqui uma caixa onde eu lavo elas e vou botando ali diversos produtos, sejam alimentícios, sejam coisas para guardar. Então, esse é o segundo R, que é a reutilização para que você tenha um uso mais longevo desse material. E o terceiro R é a reciclagem, ou seja, a transformação desse material. E, claro, existe toda uma gama, uma cadeia que pode e deve ser implementada em termos de reciclagem, que já significa você transformar aquele material. Então, por exemplo, você pega uma garrafa PET e você transforma ela, por exemplo, em nylon para ser utilizado em tecidos de roupas de poliéster que nós vestimos. Tem ações interessantes de uso de garrafa PET para fazer pias para atracação de barco. Tem usos de garrafa PET para você fazer casas flutuantes. Tem um projeto muito interessante, inclusive de uns ex-alunos nossos da Faculdade de Oceanografia da UERJ, que é o Stand Up PET. Eles fizeram pranchas de stand-up utilizando garrafas PET. Então, assim, existe uma série de possibilidades de você reduzir, de você reutilizar e de você reciclar. Isso tudo não depende só do governo e de ações de políticas públicas, também depende de uma conscientização, uma conscientização ambiental, a famosa educação ambiental, que é a base de tudo. Então, nós precisamos, por exemplo, estar nas escolas, e hoje também já é lei no estado do Rio de Janeiro, você ter disciplinas ligadas à educação ambiental, inclusive preservação dos oceanos, para que essas novas gerações já venham imbuídas dessa possibilidade de praticar esse RRR. E, claro, a parte de reciclagem é fundamental que exista incentivo, incentivo e legislação para que você possa atrair investidores que se interessem cada vez mais por isso. Eu trago aqui um exemplo, que é o exemplo do alumínio, das latinhas de alumínio. O Brasil é recordista mundial em reciclagem de latinhas de alumínio. Praticamente 99% do que se produz é reciclado. E isso pode ser feito com plástico. O plástico, se não me engano, é uma pesquisa relativamente recente, somente 1% do plástico é reciclado. Então, por que isso? Porque falta tecnologia? Não. Falta conscientização, falta política pública para você disponibilizar possibilidades de abater, por exemplo, no imposto de renda, por exemplo, empresas que façam esse tipo de reciclagem, etc. O Nathalie, o professor tocou num assunto que é a conscientização. Porque aqui no Rio de Janeiro você tem muitas cooperativas, enfim, eu às vezes acredito que essas cooperativas, esses catadores de lixo, eles vão mais pelo lucro, né? Porque ele consegue vender aquele material, lucra, e não tem aquela conscientização de que tirar esse material do lixo é muito mais importante, né? do que simplesmente ter lucro. Você também pensa assim? Eu acho que não tem ainda uma conscientização importante que tenha a participação do governo, enfim, de companhias, de institutos. hoje. Bom, vivemos num mundo em que o dinheiro fala, né? E a gente, por exemplo, o doutor Marcelo citou o alumínio como um exemplo. O alumínio, ele é um simples exemplo do porquê que ele funcionou. Porque pra você minerar alumínio virgem pra produzir a latinha de alumínio é páreo com o preço de você fazer todo o processo de reciclagem do alumínio em retorno pra você produzir a latinha novamente. Ou seja, ele é um sistema e economicamente faz sentido. Agora, o plástico, qual o grande desafio do plástico? O plástico, ele é um rejeito, um subproduto da indústria do petróleo. Ele sobrava na refinaria de petróleo e foi uma... A nafta foi... Na verdade, essa foi uma solução pra você responder ao uso daquele petróleo de uma maneira que seja funcional pra sociedade. Então, o plástico virgem como uma opção de material, ele é absurdamente acessível. E aí, quando a gente pensa em toda a cadeia de reciclagem, desde o catador, da triagem, das empresas de reciclagem até chegar na mão do consumidor, a competitividade do plástico reciclado é muito baixa. Não dá pra você competir com o plástico virgem. Então, esse, por início, e importante falar, e os outros materiais também substituíveis do plástico, eles acabam não sendo competitivos. Isso também é muito importante. Se a gente faz todo esse esforço de reciclar o plástico, e o doutor Marcelo tem razão, é 1,3% do plástico hoje que é reciclado só no Brasil. Esse retorno, ele acaba sendo, por exemplo, destinado pra garrafas pets recicladas, dando a outra chance pro azar. Olha que loucura, a gente tem que pensar nesse plástico reciclado sendo destinado pra lugares que de fato ele vai ter uma longa vida. Que é onde a gente tem que pensar em investir no plástico daqui em diante se a gente quer que esse jogo mude. Sem dúvida. Mas eu queria falar, a gente falar, mas as recicladores não preferem o plástico porque eles estão pensando no dinheiro e não estão pensando na conscientização. Mas, gente, as cooperativas são um negócio também. A gente tem que fazer esse negócio ser viável. Senão, ninguém vai querer investir nisso. E é aí que vem exatamente as políticas públicas, o próprio governo incentivando isso. E eu até queria citar, o Marcelo citou algumas das leis que hoje permeiam o Rio de Janeiro, mas existem importantes projetos de lei em nível federal que a gente tem que discutir. A gente está aqui lutando, por exemplo, por um projeto de lei. Um que já foi do Senado pra Câmara, que é o projeto de lei da economia circular, que discute essa destinação, essa logística reversa e retorno desse plástico de volta pro sistema de uma maneira mais viável e possível. E o projeto de lei 2524, que é um projeto de lei que ainda está no Senado, não foi pra Câmara ainda, mas ele tem uma ambição muito grande em cortar o plástico de uso único, ambição também em a gente pensar as empresas, a indústria também, cortar, por exemplo, embalagens que hoje não são recicláveis. Existe uma infinitude de tipos de embalagem que hoje não é reciclável no Brasil. E a gente não fala nisso, as pessoas não sabem, acham que tudo que a embalagem é reciclável e não é verdade. Então, respondendo a isso também, é um projeto de lei que realmente está vendo o plástico de uma maneira mais sistêmica e, enfim, dando a urgência necessária para esse problema, certamente. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o Alerjdebate volta já já. O Alerjdebate está de volta e abordamos o tema plástico nas praias brasileiras. Professor, eu vou começar esse bloco com o senhor perguntando ao senhor o seguinte, as universidades ou instituições de pesquisa são sempre muito importantes para ajudar a encontrar soluções em todos os níveis, inclusive quando a gente fala de meio ambiente. De que forma a UERJ está contribuindo para esse assunto apresentado aí na pesquisa? Excelente pergunta. Veja, nessa área também de sustentabilidade e conservação ambiental, existe uma doutrina já da década de 1990, não é nada novo, que chama-se o triplo hélice, ou triplo hélice em inglês. O que é isso? É a parceria comum entre governo, academia, ou seja, universidade e as empresas privadas. Qual é o nosso maior problema no Brasil? O governo tem sempre recursos muito contingenciados para fins ambientais. Existe recurso, isso não há dúvida. E eu estou falando de governo em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Então, é claro, precisamos destinar mais recursos para as áreas de meio ambiente, secretarias, por exemplo, de meio ambiente, etc. Então, esse é o papel de uma dessas hélices do governo. O papel da universidade. As universidades no Brasil, e claro, eu posso falar um pouco mais da UERJ, sem dúvida, mas eu quero falar de uma forma geral, nós temos excelentes universidades com excelentes pesquisadores, grandes pesquisadores, grandes laboratórios, grandes professores e muito conhecimento, muito conhecimento sendo gerado. Mas há duras penas, há duras penas, porque grande parte dessas universidades dependem de fomentos do governo, que são fomentos contingenciados de uma forma geral também para a educação. Então, o que falta, e falta muito, eu vou trazer aqui um dado para vocês, o Brasil, ele está em quase 50º lugar em termos de patentes registradas no mundo. Nós estamos muito atrás de vários países europeus, asiáticos, inclusive latino-americanos. E o diagnóstico para isso é simplesmente o seguinte, a participação das empresas privadas no financiamento de estudos que são do seu próprio interesse, mas são estudos que vão ser desenvolvidos pelas universidades, é pífio no Brasil, é pífio. E isso é uma questão também de mentalidade, é uma questão cultural. e nós temos vários exemplos, inclusive nessa pesquisa do C-Shepard que foi financiada pela Odonto Prev, uma empresa privada da área de seguros que patrocinou esse estudo. Então basta, às vezes as pessoas falam, ah não, porque os empresários não querem investir um centavo, não é isso, nós temos que saber convencê-los da importância deles investirem em pesquisa, em educação, em meio ambiente. E certamente eles irão investir porque o retorno para eles é enorme, seja em termos de marketing ou até mesmo em termos de patentes e produtos gerados. No caso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especificamente, nós agora estamos implementando, isso é um programa em toda a universidade, que é que a gente chama integralização da extensão universitária. O que é a extensão universitária? É você pegar esse conhecimento gerado em pesquisas dentro da universidade e colocar isso para a sociedade mostrando como isso pode ser usado de várias maneiras. A gente chama isso de extensão universitária. E a UERJ, assim como várias outras universidades, porque isso é uma determinação do Ministério da Educação e Cultura, é que a gente tenha pelo menos 20% de toda a carga horária destinada aos cursos acadêmicos das universidades dedicadas a esses projetos de extensão. E grande parte desses projetos de extensão na nossa faculdade, que é a Faculdade de Oceanografia, são projetos de educação ambiental, cultura marítima, cultura oceânica, que vão dar exatamente esse tipo de informação para a sociedade de uma forma geral. Então, é claro, existem pesquisas muito modernas, muito interessantes, mas elas precisam chegar às empresas e precisam chegar à sociedade também. Então, através desses projetos de extensão, nós estamos investindo bastante nisso e isso vai ser uma tendência para todas as instituições acadêmicas do Brasil. Nathalie, recentemente, a Praia de Gurumaria aqui no Estado do Rio recebeu o selo Bandeira Azul, que é aquele reconhecimento internacional. Por quê? Porque eles têm um trabalho de preservação, um trabalho junto com as escolas, de conscientização dessas crianças, junto aos frequentadores e também de preservação daquela mata ali que tem no entorno da praia. Você acha que esse tipo de iniciativa é importante nesse aspecto para a gente poder conseguir preservar, pelo menos, porque um selo desse não é qualquer reconhecimento, é bastante importante. É claro, eu queria até complementar a pergunta anterior e também responder a essa sua de agora, que a gente tem os objetivos de desenvolvimento sustentável e o 14, que é a vida na água, é o menos investido por empresas, é o menos considerado por governos. Então, quando a gente fala de meio ambiente, já há naturalmente uma negligência em relação a como a gente está lidando com a preservação do oceano. Então, ter um incentivo de, por exemplo, setor privado, um incentivo de certificações, tudo isso começa a trazer essa onda, esse movimento de conscientização da importância do oceano e por que, enfim, aquele exemplo de praia é um exemplo a ser inspirador para outras, sem dúvida, tudo isso sempre ajuda. Eu vejo sempre que a solução para o oceano vai ser uma solução sistêmica, não há uma maneira de a gente resolver um grande problema e, sem dúvida, o plástico não é a única ameaça ao oceano, a gente sabe que tem diversas outras muito severas. Então, esses tipos de certificações certamente são um início, eu não posso eu mesma afirmar que a certificação bandeira azul é completa, certamente a gente tem um olhar muito crítico a como as certificações são feitas, mas certamente isso é um início de movimento de mudança, a gente tende a ignorar da praia para fora, eu falo que a sociedade foi construída de costas para o oceano, então é importante a gente começar a encarar o oceano e ver como a gente vai pensar nossas empresas, nossas cadeias de valor, nossas produções e nossos turismos e como é gerido os sistemas próximos às praias para a gente poder reverter esse jogo certamente. Vocês que participaram da pesquisa, Nathalie, provavelmente vocês tiveram contato com as comunidades ribeirinhas, pescadores, moradores dessas cidades onde vocês estiveram e essas pessoas vocês perceberam que elas têm a consciência de que é preciso preservar essas praias, enfim, onde traz até o sustento para elas, né? Então, são pessoas que estão sentindo muito mais na pele do que alguém, por exemplo, em São Paulo ou alguém em grandes cidades. São pessoas que estão percebendo a mudança climática e o aquecimento do oceano e tudo mais na pele mesmo, vendo uma diminuição na abundância de biodiversidade no oceano, vendo os mares cada vez mais com essas ressacas mais severos, né? Enfim, tudo isso é consequência de diversos fatores de como que a gente está, na verdade, como sociedade vivendo na terra, né? São pessoas que certamente já ouviram falar do problema do plástico, mas na verdade, como todos nós, falta muito conhecimento no geral, realmente, do brasileiro em relação a, primeiro, como que o plástico afeta a vida marinha, por que que eu tenho que me importar com isso, mesmo as pessoas nas áreas costeiras têm um certo descaso além da praia, nós nos preocupamos quando a praia é fechada, quando a gente discute a praia possivelmente ser fechada, mas a gente da praia para fora, né? Realmente, tem uma preocupação muito menor naturalmente em relação a isso e também o que fazer ou como fazer, como que eu posso hoje contribuir para isso? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, independente de onde você está, você já conheceu o seu lixão, você sabe se a sua cidade tem um lixão ou uma cooperativa, você sabe se tem uma recicladora na tua cidade e se você sabe, você já foi lá e visitou? Então, assim, são ações de cidadania que a gente pode começar a ter a partir de hoje que nos deixa muito mais realmente ligados com essa cadeia de decisões de consumo e descarte que todos nós temos, né? A gente fica mais em cara o nosso lixo, né? Não existe jogar fora tudo que a gente consome para ir no meio ambiente, né? De alguma forma o meio ambiente está absorvendo isso, então a gente tem essa responsabilidade sob o nosso descarte também, né? Então, o que a gente encontrou pelo Brasil todo, não interessa se é o época ou o suíço é norte, nordeste, sul, sudeste, existe um descaso, existe um desconhecimento e existe uma desconexão com o oceano e é isso que a gente acha que é fundamental a gente responder e trabalhar. Professor, toda vez que eu falo ou debato um assunto em torno do meio ambiente, eu sempre lembro da escola das minhas filhas em Nova Friburgo, que é uma cidade que tem uma grande preocupação com o meio ambiente, pelo menos naquela época e na escola elas aprendiam que se você jogasse um papel na rua, né? Uma embalagem plástica fora do carro, você não era amigo da terra. Então, eu penso o seguinte, a escola é fundamental, né? E esse aprendizado delas foram passando para a gente, né? porque na década de 80, 90, sei lá, início do ano 2000, a gente não tinha aquela consciência total, né? Da importância de você não jogar um papel na rua, um plástico, enfim. E eu, a partir dessa época, eu nunca mais fiz isso, eu jogo meu plástico dentro da minha mochila, né? Para não jogar no chão. O senhor acha que, de fato, a escola precisa e ajuda muito nesse sentido? Não, não há dúvida, né? Não há dúvida. fala-se muito em educação ambiental, né? Mas pratica-se muito pouco, né? E a educação ambiental, ela vem a partir de ações muito simples, né? Então, veja, vamos dar um exemplo aqui, né? De uma política pública que foi implementada e que qualquer criança, hoje em dia, por exemplo, entra num carro e bota seu cinto de segurança. Não é verdade? você não precisa mais nem dizer para ela. Por quê? Porque ela vê os pais entrando no carro, botando cinto de segurança e ela automaticamente começa a fazer isso. Isso não deixa de ser uma educação ali, né? Infantil e que ela é absorvida, né? Ao longo do tempo. Então, por exemplo, se uma criança, né? Eu não estou falando de disciplinas numa escola, que, claro, você pode ter uma disciplina mais de educação ambiental, ecologia, etc. Mas os bons exemplos vêm de casa, né? Eu sempre digo que em termos de poluição no mar, nos oceanos, a preocupação, ela tem que começar dentro de casa, né? Com o bom uso dos produtos que você, que chega à sua casa, né? Meu avô dizia que era mais do que isso. Começa no supermercado, né? Então, se tem ali uma possibilidade de você levar uma lata de refrigerante de alumínio, né? Opte por ela ao invés de levar um refrigerante numa garrafa pet, porque, pelo menos, aquele alumínio vai ser reciclado, né? Então, é uma questão muito simples, né? Você economizar, como eu falei, o RRR, né? Reduzir esse consumo, você reutilizar mais os materiais, até mesmo chegar a um processo de logística reversa, que aí já depende, né? De muito incentivo do governo, interesse de empresários, etc. Mas, são pequenas ações que nós podemos ir educando. E educação, nós sabemos, né? É a base de tudo. É a base da economia, é a base da cidadania, é a base da preservação e conservação ambiental. E, sem dúvida, ela começa lá, no ensino fundamental, né? Você tem que mostrar bons exemplos para essas crianças que um dia estarão aqui governando o nosso mundo, né? Nós estaremos aqui bem velhinhos, né? Lá com os nossos 90, 100 anos, né? E estaremos sendo governados por essa geração que hoje em dia está aí, né? Com cinco. Então, nós também temos que nos preocupar com isso, né? Porque nós já estaremos nos aposentando, né? Ou aposentados e estaremos sendo governados por eles. Então, a educação ambiental nas escolas, principalmente, eu diria, de ensino fundamental e médio, é essencial para o futuro nosso, da humanidade, né? O futuro dos oceanos é o futuro da humanidade, né? São 73% do nosso planeta são oceanos e mares, né? Eles têm uma profundidade média de 4 mil metros, é quase todo o oxigênio produzido no nosso planeta, dois terços dele, é produzido nos oceanos pelas microalgas que estão nos oceanos. As florestas são importantes, claro, serem preservadas, etc., mas é uma ilusão apenas plantarmos árvores achando que teremos oxigênio, mais oxigênio para isso. Teremos, mas não é o suficiente. Dois terços dele vem dos oceanos. Então, preservar os oceanos é precisar a vida no planeta, inclusive a nossa vida. É, Nathalie, como é que é o trabalho de vocês? Eu sei que vocês têm um trabalho de ativista muito forte, mas como é que é o trabalho de vocês junto às escolas, enfim, se é que existe essa preocupação, né? Sem dúvida, existe. A gente, em todos os nossos projetos, a gente faz questão de ter, sim, uma entrada em comunidades, conversa com escolas públicas, conversa com o público em geral mesmo, nos lugares em que a gente está, palestras e tudo mais, entrada em eventos. E a gente tem um foco muito importante que alinha muito com o que o Marcelo acabou de exemplificar, que nós somos oceano, nós somos feitos de água, o planeta é feito de água, a gente costuma ver o oceano como essa massa de água distante da gente que a gente não entende tanto, e a gente tem uma grande dissonância na maneira que a gente está encarando o meio ambiente terrestre e o meio ambiente marinho. A gente vê, por exemplo, em conversas que estão rolando hoje, nas notícias, por exemplo, líderes de petrolíferas falando que uma perfuração no meio do mar está muito longe do meio ambiente que a gente tem que proteger. Gente, é o meio ambiente que a gente tem que proteger. E a gente tem essa grande dissonância, e mesmo na linguagem que a gente usa, nós protegemos todos os animais nativos em terra contra a caça. No mar, a gente permite uma grande pesca predatória, destrutiva, e a gente não vê, a gente não, na verdade, associa que eles são animais selvagens, que têm a sua função vital para um balanço ecossistêmico marinho que responde exatamente ao que o doutor Marcelo fala. O plâncton sozinho não produz o oxigênio que a gente respira. Ele depende de toda uma cadeia, que a gente chama de cadeia trófica, uma cadeia de alimentar, que um animal depende do outro para a gente deixar aquela grande máquina ecossistêmica do oceano performar para a produção de oxigênio, performar para equilíbrio térmico, equilíbrio hídrico do planeta. A educação, na verdade, ambiental com crianças, ela tem que começar no fundamental de elas olharem para o oceano como uma energia vital para a nossa sobrevivência no planeta. E é isso que a gente faz questão de ter nas nossas atividades. A gente tem uma ONG que a gente define como biocêntrica e todas as vidas importam, porque isso se diz também a nossa própria vida. O ser humano não vai conseguir sobreviver sozinho sem uma grande biodiversidade a quem a gente depende para sobreviver. Então, essa é a mensagem que a gente sempre deixa nas nossas visitas com as crianças. É muito intuitivo das crianças pensar assim, elas perdem isso ao longo do caminho, mas a gente faz questão de trazer isso de novo para elas, essa conexão profunda natural que ela tem com toda a vida na Terra. E que, se o oceano morre, a gente morre. É simples assim. Nathalie, no âmbito internacional, como é que essa questão é tratada? Eu acho até que, em outros países, a situação é mais dramática do que aqui no Brasil, porque aqui eu acho que a gente tem bastante preocupação com o meio ambiente. Mas como é que está essa questão fora aqui? Um exemplo que eu sempre uso para ver a situação internacional do plástico, o oceano é um só, lembrando, ele é esse grande continente de água, que existe hoje no oceano grandes ilhas de plástico. Que nos vórtex das correntes, que elas vão se cruzando, nesses centros, nesses vórtex que se formam, o plástico vai se aglomerando. A famosa ilha de plástico do Pacífico, que é a maior que existe, ela fica no Pacífico Norte, ela já tem um tamanho que é maior do que o estado do Pará. Só para a gente ter uma ideia aqui de magnitude. Essa ilha, muita gente pensa que é uma ilha em que a gente pode pisar cheia de plástico, na verdade, ela é um grande mar de microplástico. E aí vem toda aquela problemática que a gente tem que reconhecer do microplástico, qual é o impacto do microplástico para a vida marinha, a gente falou da macrovida marinha, do consumo e do enrolar no material, mas também tem a microvida marinha que é afetada com esse plástico boiando junto com eles, que elimina toxinas, que pequenos seres sim consomem, a gente já viu estudos que coral também consome, preferem até plástico do que elementos orgânicos. Então, enfim, o problema é internacional, queria por isso. Obviamente, existem países que emitem, hoje o Brasil é o oitavo maior emissor de plástico no oceano, no mundo, a gente tem os países liderando mais lá na Ásia, que são países que literalmente vê rio como descate, vê mar como descate, e infelizmente estão muito aquém em relação a responder a isso, mas, assim, é realmente um problema generalizado também no primeiro, enfim, se você pensa Europa e Estados Unidos, hoje no mundo 9% do plástico é somente reciclado. Então, é universal, é um problema realmente internacional e é por isso que existe esse movimento da criação do tratado do plástico, que é um movimento que foi levantado pela ONU, está sendo falado entre países, entre diversos países já há algum tempo, só que a gente tem sempre uma provocação em relação a isso, que é, grandes países têm o poder de veto em relação a esse tratado do plástico. Esse tratado deveria ser muito ambicioso, pensando em toda a cadeia de produção, de uso, de descate, porém ele está sendo muito, ele está focando muito somente na parte do produziu, agora como que a gente vai resolver? E a gente precisa ter um tratado do plástico realmente ambicioso. Hoje, se a gente fecha a torneira do plástico virgem hoje, a gente duplica o oceano de microplástico em 2050. Então, a gente já tem muito plástico no meio ambiente para lidar, desde quando a gente começou a produzir plástico na década de 50 do século passado. Então, assim, a gente precisa ter uma grande ambição para fechar a torneira do plástico e também uma grande ambição em como mitigar as consequências do plástico que já existe hoje no meio ambiente. E é um problema universal, infelizmente é um problema internacional. Não tem país que se salva, infelizmente. Alguns fazendo um pouquinho melhor que os outros, mas tem muito ainda para percorrer. Professor, nós estamos chegando já ao final do programa. Eu gostaria que o senhor dissesse uma mensagem final de tudo isso que a gente discutiu aqui. Enfim, qual é a sua mensagem final para o nosso telespectador? Ornão? Bom, deixa eu só pegar um gancho aqui dessa questão global do plástico para mostrar para vocês um exemplo recente de um material que ainda não classificamos, mas ele é plástico e foi encontrado na ilha de Trindade num remanso que a gente chama de um pequeno remanso que uma grande quantidade de material macroplástico, garrafas, plásticos de uso único, como a Nathalie citou, estavam concentrados. E nas rochas ao redor desse pequeno remanso onde esse plástico deveria estar concentrado ali há dezenas de anos, já existia um processo de litificação que a gente chama, que é quase como ele virando, isso aqui são microplásticos que se aglutinaram e basicamente viraram um material sólido. Parece uma rocha. Então veja, parece uma rocha, então veja, e é um estudo bem interessante de pesquisadores, colegas meus da Universidade Federal do Paraná. Então veja, plástico é achado em grandes profundidades dos oceanos, é achado na Antártica, é achado no Ártico, é achado em ilhas oceânicas, então é um problema global. Mas, como todo problema global, e isso também é algo lá da minha geração, lá na Eco 92, na década de 90, temos que identificar os problemas globais, mas temos que agir localmente. Então a minha mensagem é essa, cada um de nós pode fazer um melhor uso do plástico. Podemos reduzir, então vamos reduzir, podemos reutilizar, vamos reutilizar, e podemos reciclar, vamos reciclar. Cada um de nós pode fazer isso, individualmente, dentro da sua casa. Separe seu lixo, separe seu lixo orgânico do seu lixo sólido, já é uma grande ação que você pode fazer e não custa nada. Use menos água, né? Se você tomou uma água num copo, deixa aquele copo ali separado, ou tenha um copo para cada um da sua casa, você não precisa lavar o copo o tempo todo, ou passar detergente nele, porque você mesmo vai utilizar. Então tem uma série de pequenas ações e passam por essas ações de educação ambiental que nós temos que ensinar os pequenos, né? Desde pequenos a ter esse pensamento. E certamente, eu sou um otimista, eu acho que a tecnologia, ela avança em algumas áreas, né? Na velocidade da luz, você vê coisas impressionantes que a gente nunca imaginou que pudessem acontecer e vieram para a sociedade para trazer um bem melhor a sociedade. Eu tenho plena convicção de que, com aquele investimento que eu falei da triplo hélice, né? A academia recebendo os incentivos do governo, as empresas aportando recursos, nós vamos ter muita tecnologia para dissipar, né? Ou minimizar essas questões de poluição, inclusive dos plásticos nos oceanos. Nathalie, como é que as pessoas podem acessar essa pesquisa, enfim, gostaria que você falasse qual local, no site, enfim. Sim, essa pesquisa foi feita de uma maneira que é realmente um presente, né? De volta, a gente de nenhuma forma queria segurar os números, inclusive tem mais números que vão sair em breve, né? Um artigo mais completo vai sair em breve e a ideia é que a gente dê realmente essas informações que a gente já tem públicas para todo mundo poder também fazer os seus próprios cortes. todo mundo pode entrar no site em www.ondaslimpasnaestrada.org.br e lá eles vão encontrar um relatório reduzido e lá eles vão encontrar também uma plataforma interativa em que eles podem fazer cortes por estado, obviamente a leitura nacional e ver esses números grandes, chocantes, que a gente nem chegou a ter tempo de contar aqui, que 91% de tudo que a gente encontrou nas praias é plástico, que todas as praias que a gente visitou, do Chuí até o Epoque, tinha microplástico ou macroplástico nessas praias, então, e o problema do plástico realmente é esse problema universal e como o doutor Marcelo fala, é um problema de todos nós, né? Eu falo que essas escolhas diárias nossas são as nossas micro-revoluções, porque tudo que é decidido no mundo, seja o que uma empresa vai produzir, seja um projeto de lei que vai ser implementado, tudo isso é baseado na demanda, no que o cidadão quer como um coletivo, então, nossas micro-decisões diárias, nossas micro-revoluções juntando aí numa grande onda, num grande tsunami pode ser realmente esse agente transformador pra gente tomar grandes decisões muito, muito urgentes hoje pro planeta. Bem, espero que com esse debate a gente tenha contribuído de alguma forma para conscientizar as pessoas sobre a importância de não jogar lixo e também plástico nos oceanos e no meio ambiente. O Alerj Debate chegou ao fim, agradeço a presença da presidente da ONG C-Shepard Brasil, Nathalie Gil, também agradeço ao oceanógrafo e professor da UERJ, Marcelo Sperla. Você pode acompanhar a nossa programação pelas nossas redes sociais, TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura